Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Arlinhos Vidente desabafou um novo vídeo, revelou uma bactéria que ele pegou e a sua luta para se recuperar da covid-19. Mas o mais importante, ele está vivo. Roda o vídeo! Boa noite, boa noite Brasil, boa noite minhas amigas, meus amigos. Não sei até quando eu vou aguentar, que eu estou bastante ofegante. Mesmo usando oxigênio. Está muito, muito ofegante, sabia? Chega. Estou muito ofegante. Em primeiro lugar, agradecer a vocês que têm me ajudado aí na internet. Muito obrigado, aquela chamada que eu fiz. O pessoal está me ajudando bastante lá. Semana que vem, se Deus quiser, não nesse agora ou no outro, vão estar entregando pães em alguma cidade do Brasil. E claro que vai estar me ajudando também, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, quase não tenho voz. Eu sou com 24% só de pulmão. E 76% dele está contaminado. Contaminado que eu falo, eu ainda peguei um vírus. Se chamada o quê com ela não vira? Covid. Não, além do Covid? Você pegou uma bactéria. Pegou uma bactéria, OM não sei o quê lá. Pergunta para mim qual é a bactéria aí. Deixa eu ver. OM que é contagiosa. E leva um mês e meio, dois. Não tem como segurar. Tá? Tá? Leva um mês e dois. Quando eu preciso desses aqui, não acha ninguém, não. Põe em frente para mim aqui, vai. Então, e é muito forte, para vocês terem uma ideia. Tanto que as pessoas que estão chegando perto de mim, tem que estar usando luva. Tem que estar usando luva, máscara, para chegar até perto de mim. Tá? E aí eu tenho que cuidar agora com o pulmão. Porque se eu não cuidar... Ô gente, tem gente aí? Dá um mosquito aqui, ó. Então, eu tenho... O nome da bactéria que me pegou. Se eu esteja no banal esse mosquito, não tem como eu trabalhar. Então, aqui, gente, tem que tomar mais cuidado, que é o mosquito carregando a gente. Como eu estou com a cabeça cheia de ferida, tá? Para vocês não falarem o resto, tá? Está desse jeito. E... Pega uma fralda ou uma coisa qualquer, bate na cabeça. Pega esse filho da puta, esse mosquito, para evitar que ele me pôr mosca na minha cabeça. Vocês estão vendo que eu estou bastante ofegante. Mas palavra é palavra. Eu prometi de estar falando com vocês agora aqui. Tá? E... Vocês não sabem o tamanho da minha alegria de estar falando com vocês aqui. Não sei por quanto tempo, mas eu estou aqui vivo, graças a Deus. Tá? Eu estou aqui vivo. Estou muito ofegante agora, nesse momento. Tá? Eu não sei se é de alegria. Eu não sei explicar para vocês. Eu só sei dizer que eu... O meu braço direito e esquerdo não tem movimento. Eu tenho que ganhar massa. Tá? Tenho que... Tenho que comer muito, tá? Para ganhar massa. As pernas. Murchou tudo. Tenho criança aí de sete anos. Tá com a perna mais grossa que a minha. Entendeu? E... Eu não tenho... Sem palavra, vai. Sem palavra. Eu até falei que eu ia começar... Que eu ia atender vocês aqui. Mas... Nem a voz eu estou tendo direito para falar com vocês. Nem a voz. Nem a voz. Entendeu? Nem a voz eu estou tendo direito. Mas eu quero... Deixar para vocês uma mensagem. Para todos vocês que me acompanham pela internet. Nunca desanime da vida. Porque quando eu estava levando para a incubação, chorei muito. Fiz promessa. Tudo que vocês sabiam que eu tinha de braise. Eu tinha mais de duzentos mil reais em braise, paletó, roupas. Doei tudo. Até os calçados. Fiz uma promessa de doar tudo. E começar uma nova vida. E isso eu fiz. Um pouco para fulano, um pouco para cicrano. Tá? Para alguns pastores que frequentam a igreja. E meus paletós são tudo coisa nova. E começar a minha vida. E eu estou muito feliz de estar falando com vocês. Mas muito. Eu não sei. Eu... Deus me deu a vida de volta. Depois de tanto sofrimento. Deus me deu a vida de volta. Depois de tanto sofrimento. De tanto que eu sofri. Vocês sabem o que é ficar cinquenta e seis dias. Tomando choque. Entubado. Várias paradas cardíacas. O médico principal do HU lá do Paraná. Mandou a família correr atrás de tudo. Meus negócios. Com 24 horas. Para a família não se desasmar. Mas ele esqueceu. Que quem. Estava sendo curado ali. Não era por ele. Era por Deus. E por isso eu quero passar para você essa mensagem. Quando a fé acabar. É porque você. Porque você está deixando. De acreditar no homem. Que criou nós. O homem que colocou nós no mundo. Nunca desanime. Chorei muito antes de me entubar. A minha família chegou. Eles não sabiam. Não sabiam que ele ia estar sendo entubado. Cinquenta e seis dias. O meu braço esquerdo. De tanto ficar pendurado. Em cima de uma maca. Por muito tempo. Desviou a cavícola. Está entendendo? Não movimenta mais o braço. Tem que fazer muito exercício. Pegar massa. Então. Eu quero lembrar vocês. Por muito difícil que esteja a vida de vocês. Por muito difícil. Necessidade. A comida. Eu ainda tenho condições de ajudar vocês. Porque eu tenho muito ser humano amigo. Que me ajuda. Como a G10. Alguns empresários. Algumas pessoas que. São sitiantes. Fazendeiros. E eu consigo mandar para você a comida na sua casa. Pelo menos enquanto eu tiver vida. Que também. Do jeito que eu estou indo aqui com esse pulmão desse jeito. Eu tenho que cuidar mesmo. Senão eu estou lascado. Se eu quiser viver um pouquinho mais. Mas enquanto eu tiver vida. Eu vou estar aqui batalhando. Para ajudar as pessoas. E peço a vocês. Estão do outro lado aí. Não desanime por nada nesse mundo. Não mude a sua história. Porque alguém falou isso. Não deixe ninguém apagar a sua vela. Não deixe ninguém apagar aquela luz. Que Deus colocou no fundo do poço. Para tirar você da situação. Está devendo? Todo mundo deve. Problema na justiça. Todo mundo tem. Seja ele grande ou pequeno. Deus é um só. Independente da igreja que você estiver. Do espaço que você estiver. Do seu barraco. Da sua casa. Você pode pedir por ele. E eu fiz isso. De fé. De fé. Eu estou com a barriga toda queimada. De levar choque. Os pés. De levar choque. Mas eu estou vivo. Eu estou vivo. Porque quem me salvou. É o Espírito Santo de Deus. Foi Deus que me salvou. Não é o médico. Não é o homem. E hoje eu estou aqui para falar para vocês. Um cara completamente diferente. Ofegante. E falar para vocês. Teve gente lá em Apucarana. Lá no Paraná. Apucarana. Teve um cidadão lá que comentou. Falar para um outro cidadão. Ó. Que nada. Carlinho está aí viajando. Está doente. Ainda falou um palavrão. Está doente por nenhuma. Falou assim. Está viajando. Enquanto eu estava no hospital. Sofrendo que nem um cavalo. A família só aguardando. Eu fechar os olhos. Para me enterrar. Mas Deus falou não. Você vai voltar para trás. Eu tampei. Eu tampei o buraco aonde eu te colocar. Eu tampei. Eu tampei o túmulo aonde você está enterrado. Tampei. Volte para trás. Porque você tem muita coisa para fazer para as pessoas. E ele me salvou. Eu estou aqui. Várias promessas. Vou cumprir. Tá. Vou fazer uma gratificação para vocês. Na internet. Que eu prometi. Todas as pessoas que estiveram orando por mim. Um só vai ganhar a mais. Vai ser de coração. Não sei. Talvez seja amanhã. Ou na segunda-feira. Vai ter um sorteio muito grande para vocês aqui. Para alguém de vocês. em qualquer lugar do Brasil. E agradecer a você. Com esse coração gigante. Ajudando eu a comprar meu remédio. Meu tratamento. Tá. Ajudando. Poder pagar médica particular. Que a partir do momento que você sai do hospital. É tudo por sua conta. A você que é como eu. Não tem cor. Não tem o amarelo. Não tem o preto. Para mim todo mundo é ser humano. Todo mundo é filho de Deus. Todos nós. E hoje eu estou aqui pedindo para você. Tenha fé em Deus. Por muita dificuldade que você esteja passando. Tá. Com muita dificuldade que você está passando. Você vai sair dela. Precisou de comida. Entre em contato com SOS Carlinhos. Que agora vai ter uma ONG. Tá. A ONG. Como é o nome do que ele tem lá. Eu esqueci o nome. Tá. É o mesmo nome do Neymar. Só muda o nome. Tá. E... E a gente vai ajudar muita gente. Comigo vivo ou morto. Vai ficar uma ONG aí. Para... Continuar o meu trabalho. Levando comida para quem precisa. Os pães. Tudo com a ajuda de vocês. Tá. E eu lamento muito não poder falar com vocês aqui agora. Vocês estão vendo que eu estou bastante ofegante. Tá. E... De hoje até segunda-feira. A gente volta a se falar. Eu já estou começando a andar. Segurando. Alguém segurando eu. Claro. E eu vou estar movimentando. Para mim estar logo daqui 15 dias. Eu estar praticamente zerado. Para poder falar com vocês. Vou cumprir todas as consultas que tenho que fazer. Com todos vocês. Só ter um pouco mais de paciência. Que eu vou estar atendendo. E dizer para vocês. O meu amor para vocês. Ele é eterno. Ele é eterno. Se amanhã ou depois eu vou fechar os olhos. Não pensa vocês que eu vou estar esquecendo de vocês. Não. Se eu tiver o poder de fazer alguma coisa. Depois de morto. Para alguém que precisa. Eu vou estar fazendo. Porque eu vim para servir. E não para ser servido. Amo vocês. Muito obrigado. Eu não vou ter condições de entender. Mas vou estar bem logo logo. E obrigado por você que está me ajudando. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus multiplique na sua vida. Sempre. Na sua família. Nos seus filhos. Muito obrigado pelo amor que você tem comigo. Ah. E falar nisso. A Pete Cartomante. Tá. É minha filha. Quando você quiser fazer uma consulta. Clica aí. Pete Cartomante. Tá. Faça uma consulta com ela. Que vocês vão adorar. Baralho. Meia hora de carta. Vocês vão amar. Tá bom? Fica com Deus. Amo vocês. Amigos. Deixem suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Deixem aquele like. Inscreva-se no canal. Deixem uma mensagem para o Carlinhos Vidente aqui embaixo. Tchau.